Ed, não na parede Ai, já não me mata Eu já tô cheia de tiro Calma, eu já tô cheia de tiro Ai Eu já tô cheia de tiro Tá, eu vou pôr o palmo Ah Ai, eu tô cheia de tiro Se dá na minha cabeça Eu morro agora Ah Já não quero Ai, passa reto pra cima, né Não pega embaixo, como é que faz? Ele tá arrepiado, ele é bonzinho Ah, chega, filho, chega, chega Matou Tá, chega, agora vai ali no sol Ali, ó Ali, ó Ali, ó Fica ali no sol agora Tá muito gelada? Tá Mais ou menos Vai ali que eu morro Não vou morrer com a roupa Eu morro só a perna que vem ali Sério? Ai, eu sou lá Eu morro só a perna Vai tu lá, então Ai, Jesus Vamos mostrar a banha agora Dá oizinho pra câmera Dá oizinho pra câmera Ah, câmera Ah, se fosse... Nada Tá gravando? Vai morrer tudo Vai o meu porquinho Agorda uma banha pra depois Se carmiar Ah Ó o galo Pegou nos peitos, o galo Só que não, Antônio. Já saiu. Deixa eu molhar a tetinha. Tirar a crafe de três dias sem tomar banho. O vaquinho? Tá gostando. Toca o um de guinço. A ver a toalha pode pegar? Ah, a toalha. Tá pendurada ali. Tá pendurada ali. Gu, pega, deu de gravar aí, pega aquela paninha vermelha que tá no colchão e por aí. Tá pendurada.